Ei! Oh, quero revanche, Cebolinha! Eeeh, filoflengues! Oi, pessoal! Opa! E aí? Hoje acordei de bem com a vida! Xiii, lá vem vesti-la. É, o que será que vem dessa vez, hein? Vocês sabem que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje. É sexta, eu acho. Não é do dia da semana que eu tô falando? Se for no dia do mês? Eu também não sei. Ah, eu não acredito que vocês não sabem que dia é hoje. Ai, peraí que eu vou buscar o calendário. Ah, fica aí. Xelo Poco, já sei que dia é hoje. Sério? Clolo? Como é que eu ia esquecer? Aham. Hoje é que vai passar o filme do Capitão Pitoco na TV. Não é isso também! Ai, que coisa mais complicada. Hoje é o dia de uma coisa muito especial. Não passando no lalho do filme, tudo bem. Eu posso falar? Claro, claro, Wallace. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá legal? Tá legal. Começa com Pô e acaba com Ezia. Hã? Hã? Não faço a menor ideia. Pera um pouco, pera um pouco. Hã? 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 No lassen passagei, é assim, Po e Ezia Po... Já sei. Hoje é dia da poesia. É isso que eu tava tentando falar, pra vocês. Hã? Quaria o prêmio? Uma bordoada na orelha se não ficar quieto! Ah, tá! Hoje é o dia da poesia, pessoal! Tá, e daí? Como e daí? Vocês não sentem algo diferente no ar? Oh, cheirinho do cantor! Ora, vocês não são nada românticos! É claro que não! A gente não nasceu em Loma! Romanos, Cebolinha! Quem nasce em Roma são os romanos! Bom, romântico é o oceano que banha o nosso país! O nosso oceano é romântico? Não é romântico, é atlântico! E eu sou obrigada a ouvir isso bem no dia da poesia hoje! Bom, o que eu quero saber é o que vocês prepararam para as comemorações! Não me digam que vocês não prepararam nada! Claro que nós preparamos! Legal! Então eu vou pegar o que eu fiz e já trago aqui! Lápido, Cascão! Temos que apontar alguma coisa antes que ela volte! Lá, 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 lá! Lá, 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 Eu estava falando sobre poemas, vocês tinham que trazer poemas E depois, vamos ler todos em voz alta Ah, que divertido Eu trouxe um, querem ouvir? Temos opção? Não! Sou pequenininha de perninhas grossas, vestidinho curto, papai não gosta Mas você sempre usou vestidinho curto, Mônica? É um poema, Cebolinha, não é de verdade Ah, que estranho Parece perfeito pra ela Pequenininha e com telas grossas Agora é a vez de vocês lerem uma poesia Eu não quero ler poesia Já está quase na aula do filme e eu... Ninguém sai daqui sem antes se inscrever e ler um poema Vamos lá, afinal, hoje é o dia da poesia Ah, eu sou muito bom com poemas, Mônica Eu também Terminei! Oba! Eu também, eu também! Posso ler, Mônica? Posso ler? Sim, pode, pode Lá vai, ele se chama a batata e a cebola Batatinha quando nasce, espalama pelo chão Cebolinha quando termina o poema Vai colendo pelo filme do Capitão Pitoco na televisão Agora posso ir? Isso aí não foi uma poesia Limou, não limou? E onde está a emoção? As aventulas do Capitão Pitoco são emocionantes, tá legal? Ah, é! Ei! O que é? Eu posso ler meu poema? Vamos acabar logo com isso, lê logo, vai! Ele se chama Meleca Melecão O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada A sacada quebrou e caiu em cima deles Já acabou? Já, ué! Mas essa pocalinha nem limou E por que ele se chama Meleca Melecão? Ora, o poema é meu e eu chamo como eu quiser, tá legal? Ora, meu! O poema é meu, tá legal! Você não sabe escrever nem receita de bolo! O quê? E você faz? Claro que eu vou ter! Ai, ai, que dia tranquilo! Tudo está tão calmo! Estamos... Oh! Para com isso! O que que tá acontecendo aqui, hein? Oh, oh! É a Mônica! Ela quer obrigar a gente a comemorar o dia da poesia! Mas o dia nacional da poesia não é hoje! Oh! É só em 14 de março! Oh! Eu não disse que era o dia nacional da poesia! Hoje é o dia bairral da poesia! É só no nosso bairro, entenderam? Ih, vamos na batatinha! Vocês não estão, zangatos! Estão? Ouviu o que você fez? O que você ouviu isso? Acabou com a poesia do dia! Mas eu só disse que hoje não é... Finalmente chegamos! Hum? Ué, cadê todo mundo? Vamos comemorar o dia da poesia? Cascão, hein? Um cenário para os meus bonequinhos! O destemido Capitão Pitoco entra na selva à procura de seu arquirimigo, o terrível Capitão Borboleta, que dentro de sua base secreta, prepara um plano para conquistar a Terra! Com sua superantena localiza esconderijo no alto da Torre de Titânio! Ai, no desfiladeiro! Nhaque, nhaque, nhaque! Os crocodilos tentam alcançá-lo! Mas isso não vai ficar assim! O Capitão Pitoco vai explodir a Torre de Controle! Querida, você viu meu outro sapão? Ai, ai, ai! Ha, 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 ha! Hã? Pai, olha o que aconteceu! Ah, tadinho! Olha como ficou o orque inimigo do Capitão Pitoco! Hum? Este é o meu sapato! Ha, 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 ha! É que eu só peguei emprestado para fazer o Pitoco... Quantas vezes eu já lhe disse para não mexer nas minhas... Coisas! Ai, 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 ai! Vamos pegar a mala aqui? Ai, 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 ai! Bom dia! Simulinha! Ai! Calamba, que pléce, hein? Bolas! O que foi, Cascão? Ah, meu pai pegou o Pitoco móvel e... Então foi por isso que ele saiu em alta velocidade? Hum? É! E agora, como o Capitão Pitoco vai chegar na base inimiga? E onde é que ficou a base? Hum? Aqui, ó! Não tá vendo? Olha a base! A base! Eu só tô vendo um abajurro, um loto e um livro! É uma base! E isso aqui! A estação de energia, que fica do lado da torre de controle e perto da fortaleza secreta, nos confins do Ártico! Maneiro, né? Pra mim, isso é um monte de tranquila! Hum! Tem que usar criatividade! Olha, essa nave espacial, por exemplo, é como se fosse uma... como direi, uma... UBÁ, UBÁ! Ah, certo! Hum! Fecha com o papai! Então, mãos a opla! É isso aí! Valece um bom lugar! Perfeito, cara! Perfeito! Demais! Legal! Vou começar pela base inimiga! E eu vou fazê-la pitô com o cavelna! Uau! Esse pulaco vai ficar perfeito pra sala de controle! Ué, onde esse lá que foi pra lá sumiu? Oh! 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 Ai! 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 Qual é, simbolinha? Você me fez martelar o dedo! Acontece que tinha um lato no pulaco da árvore! Não é um rato! É o Reginaldo! Meu hamster! Hamster! Eu só serve um pra atrapalhar! Olá, meninos! Oh! Falando nisso... O que vocês estão fazendo? Nada que seja da sua conta! Além do mais, isso é brincadeira de meninos! Hum! É isso aí, companheiro! Olha isso aí, Magali! Nossa, quanta bugiganga! Será que eles vão fazer, hein? Um cenário para os meus bonequinhos! Que legal! A gente pode ajudar vocês, hein? Uhum! Não! E esta é a menor dúvida! Que forninho legal! Tem até chaminé! É! Essa é a base inimiga! É só pintar e ela ficará perfeita! Posso pintar? Posso pintar? Disseram que eu sou a Magali Angela da escola! Tudo bem! Mas olhe que é uma base secreta! Pode deixar! Pode deixar! Ficará irreconhecível! Plontinho! Legal, seu ferro velho! Que ferro velho? Você não tá vendo o que apitou com a caverna? Até que não tá tão ruim! Mas tá faltando realce! Realce? Ai! Mas pode deixar que eu cuido disso! Vai! Só quero ver! Opa! Isso pode ser uma antena de captação de ondas espaciais! Hã? Magali! Por que você não olha onde pinta? Hum! Que gracinha! Só tinha um cordeiro rosa, hein? É só pra combinar com a sua base secreta! O que é isso? Uma camuflagem pra não chamar atenção! Tão discreta quanto as mulalhas da China! Cebolinha! Terminei! Ai, amiga! Ficou linda! A sua também! O Capitão Pitoco não vai ter que se preocupar com a decolação de Natal! Fora! Vocês estão acabando com o meu cenário! Ah, é! E quem vai tirar a gente daqui? Hein? 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 Aosarssonsesososososoosos. O fonadovоah! Socorro! Socorro! São osi! Tchuk 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 Tchuk! Me lembra de convidar o Reginaldo pro próximo plano, tá Cascão? Claro! E agora as mãos da maçã! Isso! É isso aí! Agora vamos brincar! Legal! O capitão Pitoco caminha perigosamente à beira de um enorme abismo de paredes rochosas! Ih, olha! Agora foi a base nida que foi levada pela Enxulada! Oi, pessoal! Que chuva, hein? Oi!